Essa música é a prova viva de que nem todo relacionamento vale a pena se envolver Mas quem sabe eu possa voltar atrás Puxa, Gil Camargo! Nada que eu disser vai ser capaz de ti Te impressionar por ser que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você vir dizer que o culpado fui eu E não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Eu já tentei fui me relacionar Mas minha cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter E outro cheiro pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais me pego pensando em você Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar por ser que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você vir dizer que o culpado fui eu Não adianta vir me procurar Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Eu já tentei fui me relacionar Mas minha cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter Outros copos pra me entreter E outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais me pego pensando em você E não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Sabe eu sou melhor só Eu já tentei fui me relacionar Mas minha cabeça dá um nó Outros copos pra me entreter E outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais me pego pensando em você Esse é o Matheus Matias, bebê